Madrugada calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão Um pensamento a mais de mil por hora, a saudade devora o meu coração Feito um louco andando pela rua, lá do céu a lua me acompanhar Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém O que fazer com essa agonia que fere judia me deixando assim Ó lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim Ó lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar Ó lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, clareia e me diga onde ela está Alô paixão, essa é pra machucar, esse vaqueiro vai apaixonar Ó lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela e a saudade dela pode me matar Ó lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia, clareia e me diga onde ela está Antes de raiar o dia, clareia e me diga onde ela está O que dá praşão é minha vida Antes de raiar o dia, clareia e me diga onde ela está Por quê como ela está ρό If